Oi pessoal, como vocês estão? Estou aqui ó, com peito de frango, já lavei minhas mãos, vou passar mais uma dúvida. O Leandro tá aqui comigo hoje, vai ficar aqui olhando. Ah, você quer ajudar? Não, eu quero que eu quero. Você pode levar uma cebola também? Cebola, deixa eu levar aqui, meia cebola. Ah, perfeito, perfeito, meia mesmo. Põe nesse negócio que já tá aí ó. O que? Aqui ó. Ah, tá aqui no bolso. E pica bem, por favor? Galera, eu gosto de cortar cebola só pra fazer isso, sabia? Esse negócio aí dentro, né? É dessa, mas tipo, é legal. Você coloca aqui. Gente, eu vou ensinar vocês um segredo do patê de frango. O melhor jeito de fazer patê de frango é quando você compra frango assado e aí vocês comem o frango assado. E geralmente, pelo menos aqui em casa, ninguém come o peito. Todo mundo vai nas coxas, vai nas asas, na sobrecoxa, na mucula. E sabe o quê? Peito. Peito. Qual parte que você mais gosta do frango? O peito ou o frango assado? Por que é o negocinho de aqui? Ai, meu Deus. Nossa, eu lavei ele. Qual que você gosta mais? Eu gosto da sobrecoxa. Gente, eu acho a sobrecoxa a mais... não tem como, é a mais saborosa, amor. Eu acho mais gostosa que a coxa. Nossa, é mil vezes, mil vezes, meu melhor. Mil vezes. Tem mais carne. Ela tem carne, ela é mais molhadinha, sabe? Isso, mais molhadinha. E aí agora eu tô aqui com o peito, ó, do frango assado que o Leandro comprou hoje. Tirei os couro. Ui, dá medo. Gente, chuta quantos que eu paguei nesse frango. É o contrário, meu bem. A lâmina. Chuta quantos que eu paguei nesse frango, galera. Nesse frango assado inteiro, gente. Assado, prontinho, já temperado, prontinho. É só pra comer. Gostoso, né? Ela é bem boa. Asinha, pé e dorso. Nossa, o meu pai que adora o dorso. Lá na casa. O que é o dorso? É as costelas. Ah, tá. Ó, gente, mostra aí, amor, como que é o... Ó, galera, ó. É pra ir. Você não picou, né? Tem que dar picadas? Não, mas você é forte, acho que você consegue. É, mas vai quebrar. Dá uma picadinha, tipo assim, no meio, só. Ó, galera, dá só uma repada aqui. E eu tô desfiando frango. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu amo isso aqui, velho. O Florendra adora picar. A gente tinha um elétrico desse aí, agora eu vou pegar esse aqui. Uuuuh! Mais! Deixa bem, bem, comadinha, né? Dá uma chacoalhada pra ficar na parede de você. Se bem que esse aqui vem tudo, sabia? Amo pate, gosto de coxa. Aqui, frango assado, 45 reais. Claro, né? Eu paguei... O pessoal chutou 8 dólares ou um corinho? 8 dólares. Deixa eu pegar... Vocês acham que o Leandro pagou, gente? Quanto vocês acham, galera? Ó. Gente, quando você cozinha o peito de frango na... Na água, ele desfia mais fácil. Acho que ele fica mais molhadinho. Eu também acho que fica. Aqui, quando é assado, ele fica mais duro de desfiar. Mais difícil. Acho que é também porque quando sai da água, sai morno. Aí ele é mais fácil. Agora sim, ele já esfriou. Eu também amo esse picador de tempero. 5 dólares chutaram. Tão perto, tão perto. Gente, vocês tão perto, mas não é isso ainda. Quando a gente mudou pra cá, a gente pagava tipo 4 dólares nele. 4 dólares. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Mas eu vou falar pra você aí. Vale super a pena. Você faz o arrozinho. Cara, é um frango grande, cara. Porque eu já comi esse frango hoje. E ainda tem pedaço. Não, você comeu. Eu comi. Sério? Eu comi, lembra? Uma coxa. Putz, ainda tem frango aqui, velho. Muito grande. Pessoal, compartilha a live pra mais pessoas aí. Vai entrando e já vai compartilhando. Vai passando pro tio. Joga no... Põe o link ali, por favor. Coloca. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que eu engordei? Eu acho que você engordou. Eu também acho que eu engordei. Gente, pro Leandro é bom engordar. Tá o sonho dele é engordar. É aqui, meu amor? É, volta. Joguei dentro do copo de... Nossa. Recente. Esse aqui. Foi. Pessoal, e essa última ação que tá rodando de 23 mil... Ela não tá indo, meu amor? Não, o quarto tá lá em cima. Aqui? É. Aí, ali, show, show. Aí. Foi. Doni. Doni. Partiu. Pronto. É, a última ação que tá rodando, a gente fez, a gente olhou o último sorteio da Loteria Federal, que eles fizeram cinco, sorteiam cinco números. Isso. Ninguém tinha comprado nenhum dos cinco bilhetes, então a gente deixou pra amanhã, tá? E amanhã vai sair, mas se não sair, a gente deixa pra quarta-feira que vem. É assim que vai. Todo mundo faz assim. Quando usa a Loteria Federal, que é bem certinho, vai pela Loteria Federal. Se ninguém comprou o bilhete, vai pra próxima, pra próxima, pra próxima. Exatamente. Deixa eu mostrar você de perto fazendo isso aqui, amor, porque o povo gosta de ver você de perto fazendo. Ó. Olha aí, gente. Franguinho. Peguei um pedacinho, ó. Olha. E... E... Ou tá com pressa, dá uma amassada assim, ó. Ó. Polho, vocês não comem feijão? Comemos. Come, só que quando faz arroz, né? Aí faz arroz e feijão. Inclusive, tem até feijão congelado aí que eu fiz. É verdade. Ó, gente. Ó, vou começar já a receita, já tá assim desfiado. Depois, conforme for mexendo... Ele vai soltando, né? Ele vai soltando. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente, cenoura. Nossa, ó essa cenoura, gente, tá muito... Bem laranjinha, né? Nossa, parece que é de brinquedo. Parece que é falsa mesmo. Simone e Maria. Sabe que eu ponho todo o resto? O que você acha, amor? Põe todo o resto da cenoura ou não? Só assim, tá bom. Pode pôr mais um pouquinho. Acho que mais um pouquinho é agradável. Sim? Aí, tá bom. Tá ótimo. Cenoura quase não tem gosto. É, ela tem, ela bem... Aí, tá bom? Perfeito, perfeito. Agora, gente, vamos pra azeitona. Pega azeitona, por favor. Pega. Pega os pacotes ali. Olha aqui, gente. Pô, ele tá ali enquanto isso, ela tá... Eu acho que... Azeitona... Pega azeitona, olha que bonitinha. Muito choppy. Pô, ele comprou azeitona, vocês são incríveis. Obrigado, Kleena. Segure aqui, agora eu vou abrir. Mostrar meus mucs. Mostra o muc, amor. Eita, pera. Nossa. Delicione de azeitona é bom, eu quero uma. É perfeito, eu quero uma. Mas isso aqui é uma. Sabia que eu não gostava de azeitona? Eu não gostava de azeitona. Eu achava, velho, quem que gosta disso? Hoje em dia, ó, maravilhoso. Sabe o que que é isso? O que é? A idade chegando. A idade. Já vai ficar mais velho, vai gostar mais de azeitona. Exatamente. Amor, a cebola, eu esqueci de mostrar, achei que você não tinha visto. Nossa, olha isso. Vou pôr a meia inteira, a metade inteira. É. Olha, eu coloco o peito de frango no aparelhinho de picar dos temperos e fica todo desfiadinho. Não, amor. Olha, ó. Olha aí também. Já me falaram pra fazer isso com... Quando cozinha na água. Ah, perfeito também. Olha aí, gente. Vamos lá. Não joguem toda a água da azeitona fora, porque... Faz parte? Não, não estraga. Não sabia disso, não. É, você não pode jogar tudo, só depois o que sobra estraga. Quem gosta de azeitona aí, galera? Coloca nos comentários. Eu. Sim, não, 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 sim. Fica assim, mostra aí, gente. Fica assim ou pequenininho? Assim ou pequenininho, galera? Fica o delinho pequenininho. E, gente, compartilha lá pra mais pessoas verem a minha receita. Exatamente. Amor, você quer a minha receita? Aham. Pode falar. Você quer espiar, né? Não tá espiando, gente. Deixa eu espiar, né? Não tá assim. Meu Deus, amor. Eu não consigo. Não consigo. Perdeu? O pessoal não gosta. Ó, o pessoal tá compartilhando. 721 pessoas. 730. Obrigado, gente. Cada um de vocês estão compartilhando a live aí, viu? Ó, gostei, amor. Faça assim ou pequenininho? Qual que vocês querem, gente? Assim eu gosto. A Maria Rodrigues falou assim. Assim. Assim, galera? Vai ficar assim, galera. O que vocês acham? Isso aí vai desmanchar, fia. Ninguém vai ver. Eu não gosto, estão falando. Cada um. Gosto. Cada um tem, né, gente? Cada um tem o seu. Acho que assim tá bom, né, amor? Tá perfeito. Tem mais? Tá ótimo, amor. Só pra dar um tchananá. Amor, vou falar pra você. Deu patê, hein? Isso aqui vai dar muito. Véio, deu muito patê, mas eu vou comer. Deixa eu ver. Eu amo patê. O que o pessoal tá falando aí? Ó lá. Sim, amo azeitona. Assim. Todo mundo falou assim, então tá bom. Ah, ficou com muito pouco, amor. Vai misturar, não vai dar nem sabor. Então mete azeitona nesse trem. Pessoal, estão gostando da live? Se vocês tão gostando, mete o dedo no like aqui, ó. Que eu quero ver se subia a carinha de vocês aqui. Você comprou hoje? Não comprei, meu amor. Por que não? Por que eu não comprei? Não lembro. Não, acho. Eu nem lembrei mesmo. Foi bem corredinho, eu nem lembrei. A Maria Luz falou que já comprou. Seu negócio. Sua açãozinha. Fala aí com eles, amor. Olha, gente. Que coisa mais linda. Sua ação. Ah, tá. Galera, quer ganhar 23 mil reais nesse sábado? Amanhã. 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 Se 24 horas, você pode ter 23 mil reais na sua conta. Ó, e lembrando, depois não adianta ficar chorando, tá? Ah, não comprei, não sei o que, ó. Então, ó, já, já corre lá, aproveita que o número não saiu na quarta e agora vai ter sábado aí. Então, você tem outra chance. Se você não comprou. Exatamente. Você tem mais uma chance agora de participar. Porque não saiu o número ainda. Exatamente. Oi, família Landinho. Beijo para vocês outros aqui da Espanha com muito carinho, ó. Sofia falou. Ó. Vou pôr mais, Maréz. Ih, galera, comenta aí o que vocês põem no... No pâté de vocês. Cebola. No pâté de vocês. Oi, a cagada, Brasil. Olha aí, mostra aí. Não. Quase derramei a... Acontece, gente. Ao vivo é assim mesmo. Gosto muito dos seus vídeos, a Maria Luísa falou. Esse pote tá me estressando. Eu tô sentindo que ele tá cheio de coisa e não tá saindo, Maréz. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal. Pessoal, vocês gostam de ver a gente fazendo o quê? Receita, montando móveis, coisas de casa. O que vocês gostam de ver a gente fazendo? Porque a gente tem que saber o que vocês gostam de ver. Ó, maionese. Adoro assistir vocês. Obrigado, Irene. Um beijo de coração. Compro sempre, a Usana falou. Gente, coloca aí nos comentários. O que vocês gostam de ver a gente fazendo? Vocês gostam de ver a gente fazendo comida? Vocês gostam de ver... Não, né? Tá ótimo, tá ótimo. Colocar as coisas ruins, gente, no negócio. Às vezes tá dentro da validade e tipo... Eu coloco um pouquinho de creme de leite fresco pra ficar mais molhadinho. A gente gosta molhadinho, tá, amor? Meu Deus, isso aí vai ficar um... Não tá com pimenta não, né? Não. Acho que eu coloco um pouquinho de azeite. Você gosta de azeite? Eu amo azeite. Ó, gente, eu vou mexendo porque eu tô medo de colocar as coisas por cima e depois ficar... Ah, por dentro ele não... Né? Você fica com medo de mexer e por dentro ele não fica... Tem medo de colocar por cima e colocar mais. Tudo que tem direito. Receitas. O pessoal falou que gosta de ver a gente fazendo receitas. Milho, milho. Ah, pega cheiro verde, por favor. Todo mundo gosta de ver a gente fazer receita. Meu Deus, é incrível. Ó, gente, põe um pouquinho de creme de leite. Aí pode ser aquele de latinha, de caixinha. Tudo. Hum, que delícia. Ó, gente, cebolinha no capricho. Muito bom. Gente, a poli, ela corta a cebolinha e guarda triturado dentro do negócio. Cortado, dentro do saquinho no freezer. E a cebolinha, gente, em tipo, três segundos ela descongela e fica molinha de leite. E fica geladinha, gostosinha. Vamos, ela já vai ser fresca, né? É. Meu Deus, o tanto de azeite, o tanto de maionese que você colocou ainda... Porque era muito frango, ó, tá chegando no ponto. Eu tô apertando bastante. Pra misturar bem. Que é pro frango coisar também. É. Desfiar um pouco mais. Ah, tá. Então desfiar. Eu coloco cebolinha também. Nossa, pessoal. Receitas e dumpster. Dumpster. Ah, dumpster. Ah, entendi. Dumpster. A gente não faz dumpster mais, não. Faz horas que a gente tem que fazer, gente. Não gosto de comida e nem de mercado. O resto sim. Cadê os lustres? Mostra, irmã. Nossa, você escreveu os lustres. Vamos mostrar pra vocês os lustres. Mostra, mostra. Gente, ó. Seguinte. Se você quer ter o mesmo lustre que a gente, corre lá na casadoled.com.br. Que vocês vão ficar maravilhados. Estão prontos pra ver o primeiro lustre? Vou mostrar pra vocês. Primeiro lustre! Tcharam! Olha que coisa mais linda que ficou nessa sala. Esse lustre aqui, galera. Eu acabei de fazer a academia, então... O povo nem tá vendo. Só tá com o tapetinho aqui, ó. Olha aí, galera. Esse é um dos lustres que tava... O lustre veio do Brasil, tá? Muito, muito lindo, gente. O segundo lustre é esse aqui. Tcharam! Tcharam! Olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui, ele já é prata. Ele é no prata. Qual que vocês gostaram mais? É prata pra combinar com o pé da mesa, que é prata. Isso. Vocês gostaram mais do número um, do número dois. E ali atrás tem o número três, que é o pequenininho. Eu não vou lá, porque a internet vai cair, ó. É só pra vocês terem ideia. É o mesmo desse aqui, ó. É o mesmo desse aqui. Ele é o mesmo... Apertei. Aqui, ó. Deixa eu ligar. Qual que é esse aqui, minha princesa? Não, é lá atrás do P. Ah, tá. Ó, gente. Eu vou ligar esse aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o outro, ó. Uhul! Top ou não? Gostaram desse também? Esse aqui é o mesmo que tá lá na frente, ó. Aliás, não. Diferente. É uma bolinha. E esse aqui são dois redondinhos. Ó, novecentos pessoas. Peguei na live aqui. A live subiu, hein, galera. Uhul! Olha aí. O povo tá achando o quê? É porque tem alguém ligando. Quando alguém liga, você tem que apertar no X. Hum, tá. Se você faz assim, fica travado. Ah, tá, tá. Perfeito. Adorei, o pessoal falou que amou os lustres, amor. Obrigada, gente. Eu amei também, ó. Tudo da casa do LED CG. Olha o meu patêzinho. Todo mundo gostou do 1. Gostei 1, gostei 1. Olha isso, gente. A gente gosta bem molhadinho. Tem gente que gosta mais sequinho. Tá tudo bem. Cada um com o seu gosto, né, amor? Exatamente, galera. Cada um do seu gosto. Agora, vou comer com essa torradinha pra eles verem. Que delícia. Meu Deus. De frente. Vou colocar. Deixa eu virar aqui um surf. Tô. Nossa. Gente, quem já viu essas torradinhas aqui, ó? É muito boa. Ó, ó. Ela é fininha. Quem já viu? Ó, deixa eu pegar ela. É porque ela não tem muito gosto de nada, né? Ela é neutra. Isso. Ela é tipo uma bolachinha de água e sal. Quebra ela ou come inteira? Ah, come inteira, né? É que a minha já tá quebrada. Então, o que é que é? Ó, eu vou começar a bacinha inteira. Ó, vai. Por na ponta aqui só. Ó, que delícia, gente. Vamos. Olha isso. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Meu Deus. A Vanessa falou, isso é salpicão. Eu chamo de patê. Acho que o salpicão vai batata palha, passas. Mas já passa a mesma coisa o patê do salpicão, né? O salpicão vai milho. Porque patê é a mesma coisa, gente. É frango desfiado com maionese. E come com arroz, não sei, não é? Ah, é. Olha, galera. Receitinha top. Eu vou voltar daqui a pouco a uma receita de uma coisa doce pra vocês. Deliciosa. Que fica, ó. Perfeita. Bem fácil de fazer. Três ingredientes. Show de bola. A Maria falou, isso nunca foi patê. Mas como que é patê, então, gente? Patê com o quê? O que que eu coloquei que não é de patê? Só que eu vou saber. Tudo aqui é de patê. Eu colocaria tomate ainda, se tivesse. Uma delícia. Comenta aqui o que que seria o patê. A Sereninha falou, eu faço patê desse jeito. Eu também. A vida inteira, desde que eu sou criança, a minha mãe faz assim. Beleza pra todo mundo, gente. Agora que a gente terminou. Vou comer mais? Claro. Vou comer vários. Peraí. Queria falar pra vocês uma coisa. Patê é passado no liquidificador. Mas aí o frango não fica esquisito? A Nathalie falou, é patê sim. E a Marcela falou. Boa noite, lindos. Acabei de comprar meu bilhete. Boa noite. A Sereninha falou que é patê. Se não for patê, eu ia ser patê agora. A Marcela falou. Que ela comprou o bilhete. Isso aí, Marcela. Amanhã você pode ter 23 mil reais na sua conta. Então, se você ainda não comprou o bilhete, entra no link que tá aqui. E vai lá e compra o seu bilhete. Que amanhã à noite você pode ter 23 mil na sua conta. Não deixa a oportunidade passar. Só tem chance de ganhar quem participa. Você que tá assistindo e não participa, você não tem chance de ganhar 23 mil. Com 5 reais, gente. 5 reais é muito pouquinho. 5 reais é nem uma coxinha. Você consegue comprar o bilhete e participar. E talvez ganhar 23 mil reais. Então, galera, obrigada a todo mundo que participou. Um beijo. E até daqui a pouco na próxima live. Tchau.